Chegou o que chamam de Correio da Alegria, um lotezinho novo de luzes e aí mais um resgatado hard nose pra coleção. Meu nome é Will, você está no canal Hot Wheels Blumenau. Pra você que caiu de paraquedas aqui nesse canal, este é um canal dedicado a coleções de Hot Wheels Mayline, é vídeos como esse falando de Hot Wheels Mayline mesmo na veia. Então se inscreve no canal, faça parte dessa comunidade que vem crescendo a cada vídeo. Você que já me acompanha já sabe, já vai deixando aquele like. Mais um lotezinho de luzes, comprei miniaturas lá por R$9, R$7 e junto com elas veio esta maravilha, mais um modelo hard nose que estava faltando pra minha coleção dessa vez, é o Dodge Neon. Vamos dar uma olhada ali no estúdio, já separei as miniaturas pra mostrar pra vocês. Não sei vocês, mas eu tenho um apreço maior por essas miniaturas resgatadas, vamos dizer assim. Essas que foram usadas, o pessoal chama de sucata, mas são de miniaturas que valem a pena pelo valor histórico dos modelos. Então aí eu chamo resgatado porque eu trago pra coleção da maneira que eu encontrar. Eu vou começar com esse lotezinho de luzes que estava com os modelos que eu trouxe porque estava muito barato. Esse modelo aqui eu já tenho, esse aqui é um Barracuda, se eu não me engano, é o Barracuda. Vamos ver o nome dele direitinho. É aqui ó, é Jack Nabst, esse aqui tem uma história especial, Jack Nabst especial. Esse tem uma história bem interessante pra contar, eu já contei pra vocês nos modelos mais antigos que eu já consegui aqui trazer pra coleção. Então, estava lá no valor, em risório, e aí eu trouxe junto porque eu queria aquele modelo ali e trouxe só pra cumprir o frete e trouxe ele pra coleção. Tá um pouquinho sujo, desgastado, já tem esse daqui, mas a gente deixa lá guardado, reservado pra algum dia. Achei mais um modelo do Low Carb, Low Carb, Low Carb, uma variação do Low Carb, ele aqui na variação amarela, esse aqui é um, esse aqui é um Drotops, Drotops, então veio aqui na variação amarela, muito legal. Este aqui, eu esqueci de falar, é um Fatback, né? Eu não falei, Fatback, ele tá assim, bem desgastado, essa parte aqui das rodas, esse aqui também, né? Ficou bem desgastado, tá bem desgastado, mas, como eu falei, eu deixo guardadinho ali, tudo mais pelo valor histórico. Preço irrisório, preço irrisório, 4, 7, eu acho que foi 7, 7 e 9, os dois foram 7 cada um. E este aqui, então, é o que vale a pena, é o motivo que eu trouxe pra coleção. Eu já tinha comprado nos últimos tempos, esse aqui que é um Merc 49 Hard Nose, né? Hard Nose é essa frente alongada e essa parte aqui diminuída, Hard Nose, trouxe esse daqui, achei muito bacana, esse aqui tá bem bom mesmo, tá bem impecável, assim, pode ficar pra ser o modelo definitivo. Este aqui do Twin 1000 Hard Nose também, ele tá bem inteirão, tá bem adequado, também pode ser o modelo definitivo, por isso que eu chamo resgate, eu trago da maneira que eu encontrar, e aí eu vou substituindo à medida que eu vou encontrando outros modelos melhores. Talvez aqui tá um pouquinho já desgastado, tanto a gente pegar nesse formato aqui, aí ele fica um pouco desgastado. E falando deste novo aqui que me trouxe, já tinha um dos menores, que é esse Selica, então ele tem no mesmo formato, digamos assim, são esses dois modelos que eles têm assim, praticamente o mesmo formato, e esse Selica, Toyota Selica aqui, ele é o menor Hard Nose que tem nessa coleção, ó, Toyota Selica. Então é o melhor Hard Nose da de 2014. Tem algumas variações, esse modelo até vem algumas variações. Então vamos pro Dodge Neon, o Dodge Neon, essa aqui é de lançamento dele, tem uma variação branca também, que eu acho bem bacana, tava de olho naquela lá, talvez eu traga ela também. Tá aqui, ó, Pit Shop, Pit Shop, uns detalhes ali, tipo um Pit Bull, alguma coisa assim. E aqui do lado, Dodge Neon, que tem aí os detalhes. Ele tá com muito desgaste nas rodas, essas rodas, como eu falei pra vocês, elas são muito grandes, então acaba pegando por essa forma aqui, e na utilização o pessoal vai e coloca lá, encaixa-se e tudo mais, ele vai desgastando naturalmente. E aí tem o Pit Shop aqui do lado, uma mãozinha, alguma coisa a ver que a Hot Wheels tava fazendo ali em relação ao carro. Tem aqui essa parte da traseira que eu acho muito bacana, e ele é um carro de arrancada com duas rodinhas aqui pra arrancada. o que deixa mais estiloso ainda, porque a parte da frente é que ficou enorme. Então ele ficaria, digamos assim, nesse formato assim, se estivesse no blister, na perspectiva Hard Nose, ficaria nesse formato, mas ele mantém toda a perspectiva do mesmo jeito, esse que é o detalhe do Hard Nose. Inclusive ele tem até uns detalhezinhos lá dentro, bem interessante, aqui até a gradezinha pra tampar, pra fechar, um tipo de uma tela que eles fecham aqui pra fazer arrancada, e ele manteve também esses detalhes ali. Então tá aqui, ele não tem, ah tá aqui ó, Dodge Neon, Dodge Neon, e não tem muito mais detalhes não, tem só licenciamento SDCC aqui, alguma coisa da Dodge e tal. bem interessante mesmo, mas um só, está faltando um, apenas um modelo pra mim fechar esta coleção de miniaturas, todos os modelos do estilo Hard Nose pra coleção. Já fechei ali o Drop Top, já fechei os Torpedos, já fechei os Fatbacks, também tá faltando um só, tá faltando um Mustang aqui, tá faltando um Mustang Fatbacks, e também já fechei os Cruisers, os Cruisers também eu já fechei ali com eles. Então os Hard Nose tá aqui pra vocês, mais uma, um modelo fazendo parte da coleção. Diga ali, o que que você achou desse Resgate? Conheci essas miniaturas Resgate? Resgate, como eu falei, são aquelas miniaturas que você traz pra coleção da maneira que encontrar em luz, geralmente o pessoal também chama aí de sucatinha, mas eu chamo de Resgate essas maravilhas dessas miniaturas aqui, que são mais raras de se encontrar, e de estilos e tudo mais. Põe aí nos comentários o que que você achou disso, você que já me acompanha, acompanhou até aqui e ainda não tá inscrito, se inscreve ali no canal, faça parte dessa comunidade, e você que já me acompanha, aquele like, compartilha, vou deixar mais um vídeo, um playlist aqui pra vocês maratonar quem puder. Valeu gente, até a próxima! coleção quase completa, vamos colocar eles de volta nos lugares, este aqui e aqui, vamos colocar eles novamente em seus lugares, então agora só está mesmo faltando um, um dos modelos, vamos botar o Selica que era aqui, e estava faltando só o nosso Dodge, o nosso Dodge que vai aqui neste pontinho aqui, então tá toda aí a coleção, só agora tá faltando um aqui pra completar toda essa série, claro, tem alguns que eu tenho que trocar, esse aqui também tem que trocar, tem que trocar aquele ali, mas tá aí, então quase completa um exemplar de cada um dos modelos Hard Nose pra coleção aí, só tá faltando mesmo esse daqui, vamos ver se a gente consegue aí.